Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Simone e Simaria Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Então vamos ver essa super história Simone Mendes Rocha Diniz, popularmente conhecida como Simone, nasceu no dia 24 de maio de 1984 na cidade de Uibaí, Bahia Simaria Mendes Rocha Skrig, popularmente conhecida como Simaria, nasceu no dia 16 de junho de 1982 também na cidade de Uibaí, Bahia Elas que são filhas de seu Antônio e de Dona Mara, ambas formam uma das maiores duplas do sertanejo universitário E também são a dupla brasileira mais seguida nas redes sociais Porém, para elas conseguirem esses números exuberantes, em suas carreiras tiveram uma longa trajetória Que ao decorrer deste vídeo vocês vão ver que suas histórias de vida é uma verdadeira superação Pessoas que saíram de baixo e hoje conseguiram seu espaço na música brasileira Embora nascer na cidade de Uibaí, elas moraram em diversas cidades do interior da Bahia Devido que o pai delas era garimpeiro de diamante Na época elas passaram por muitas dificuldades chegando a morar em casa de madeira e de lona Em entrevista elas relataram que quando chovia a água levava tudo de dentro de casa Na época sua mãe ficava muito triste e chorava muito Dona Mara, que às vezes trabalhava de lavar roupa para ajudar a suprir com as necessidades de dentro de casa Em entrevista Simone e Simaria chegaram a relatar que teve vezes que passaram fome Boa parte da infância elas moraram com sua avó e sua irmã Pois, como sua mãe não tinha condições para criá-las, foi embora para São Paulo em busca de um emprego E ficou durante dois anos sem elas Diante de tantos esforços de seu Antônio para dar uma vida melhor à sua família, ele acabou falecendo Segundo informações, a causa de sua morte foi infarto No ano de 2016, a dupla viviu um grande drama Pois, queriam encontrar o corpo dele Pois, na época, devido às condições financeiras, ele foi enterrado como indigente Em entrevista bastante emocionada, Simaria relatou Entre aspas, a gente não tinha nada Nós morávamos em uma casa de tábua no meio do garimpo do arroz Um lugar muito perigoso e todo dia a gente via pessoas mortas Nosso pai estava ali tentando achar uma pedra Aquele sonho do nordestino de achar uma pedra e salvar a família A gente morava ali por isso Ah, eu cantava dentro do balaio de pão da minha mãe Na época era sereia Que eram as coisas que meu pai escutava em casa Eu escutava isso e cantava no balaio de pão do meu pai E ele falava pra minha mãe Olha, dona Marinês, essa menina vai ser cantora quando crescer Minha mãe, que nada Você vai ver se ela não vai ser cantora quando crescer E olha aí, meu pai estava certo Só ele que não viu É, infelizmente Como é que foi essa perda aqui? É tão presente a perda do pai de vocês Vocês falam disso sempre Tem uma coisa, parece que incompleta É muito incompleta, porque ele amava Toda vida que eu falo disso eu fico chorando, gente Mas não tem jeito Já fazem anos que meu pai morreu, mas mesmo assim 21, 22 anos que ele faleceu Mas é como se fosse hoje Foi de repente? A gente não esperava E meu pai era incrível, aquele cara engraçado, divertido Aquele pai maravilhoso A gente era apaixonadas por ele Mas vocês viveram com ele no garimpo, foi verdade? No garimpo Era um lugar perigoso Como era a vida de vocês? A gente acordava Tinha gente morta no chão A gente vinha pessoas com tiro na cabeça Era muito violento o lugar Era muito violento o lugar O lugar era violentíssimo E a gente morava em barracos de tábua, de longa O que ele chama de corruptela? Corrutela, exatamente Corrutela, é E a gente via todas essas coisas ruins E meu pai estava ali com a minha mãe Sofrendo muito Tentando uma pedra, de repente Buscar uma... Encontrar uma pedra preciosa, né? Para poder dar uma vida melhor para a família dele Que ele amava Mas, infelizmente, Bial Não deu tempo E vocês... É chato eu ficar puxando esse assunto Fico meio sem graça Mas é porque em várias pesquisas Aparece um desejo de vocês De dar um enterro digno para o pai de vocês Pois é, é uma coisa muito complicada Porque onde ele faleceu Ele foi enterrado como indigente, né? E lá está muito complicado de encontrar o corpo Porque lá choveu muito E fazem 20 anos que ele foi enterrado ali Então a enxurrada levou todas as covas É um processo muito complicado Era um desejo do nosso coração Mas, assim, tem que Izumar, acho que todos os corpos É todo um processo Mas, simbolicamente, o que vocês, né? Podem fazer? Quando ele morreu, gente Eu tinha... Eu ia fazer 11 anos de idade E eu era louca por ele Eu era apaixonada por ele E aí, quando ele faleceu Eu fui dormir no mesmo dia Eu via ele deitado no meu lado Como se ele estivesse me olhando E eu disse pra ele No dia que eu fizesse sucesso Eu já cantava, né? Era o sonho de virar uma cantora famosa No dia que eu fizer sucesso Pode custar o dinheiro que for Eu venho te tirar desse lugar Simária Você já tirou ele daquele lugar Você está alçando ele para o nome dele Bem alto, lindo Com tudo que vocês estão construindo Mas é que eu prometi, né, Bial? Falei pra ele Como se eu estivesse vendo ele do meu lado E eu disse pra ele Que eu... Eu ia buscar ele, sabe? Mas o que importa é isso Que vocês estão honrando a memória dele Fazendo um caminho lindo Uma trajetória emocionante Gente... Meu Deus Peraí, deixa eu recuperar a biselada Gente, que pessoa mais insensível Esse entrevistador Obrigada, meu colega Gente... Ai, gente... Chora não, coleguinha Desculpa, meu amor Eu achei que era um assunto Que vocês gostavam de falar Até pra botar pra trás... Pra deixar pra trás Pra superar, pra ir adiante Mas é... É porque é difícil, né, Bial? Minha mãe... Coitada Minha mãe, nossa senhora Minha mãe sofreu tanto Meu Deus E hoje ela tá super orgulhosa Tá, minha mãe tá feliz Tá orgulhosa Mas ela sofreu demais ali Minha mãe era uma guerreira Trabalhava lavando roupa Dentro do rio Pra ajudar meu pai A ter mais dinheiro Pra ter comida em casa A nossa vida não foi nada fácil, cara E tem tanta história ainda pra contar De tantas coisas que a gente viveu Acho que precisariam milhões de programas Pra poder contar essas histórias Que acho que até, de certa forma Encoraja pessoas que não têm as coisas E que têm medo de buscar o novo De partir, né, pra luta Vocês são um exemplo de... Dá pra sair do lugar Inventar um novo lugar Exatamente Se projetar Mas sempre com a cabeça no São João Canta pra gente, São João A música entrou em suas vidas Quando elas ainda eram crianças Na época começaram a participar De shows de caloros Na sua cidade natal E logo depois Se mudaram para Mato Grosso Onde lá Deram continuidade aos seus sonhos Quando Simara fez nove anos E Simone sete Elas deram início A tão sonhada carreira profissional Fazendo apresentações Em pequenos eventos Na época Elas ganhavam Trinta reais por semana Aquelas pequenas apresentações Sem estrutura Foram super importantes Para elas Ir pegando suas primeiras Experiências profissional Posteriormente Simone e Simaria Se mudaram para São Paulo Junto com sua mãe Onde Simaria começou A fazer shows Na capital paulista E justamente nesse período Que ela conheceu O cantor Frank Aguiar Com quem passou a trabalhar E logo depois Através de um concurso público Simone também passou A trabalhar com eles Se juntando à irmã Na Bandas Elas foram apelidadas Como As Pirralhinhas Lá Simaria ficou sete anos E Simone cinco Vale nos ressaltar Que em 2004 Elas lançaram um projeto Paralelo com a dupla O álbum intitulado Como Nananã Nina não Porém O projeto acabou Ficando sem continuidade Em 2007 Com a saída da banda De Frank Aguiar Elas ficaram um período Afastado da música Logo depois A convite da atriz Intertenimento Passaram a fazer parte Da banda Forró do Moído Junto com o cantor Robinha Cardoso Da primeira formação Eu acho que você chegou E conquistou meu coração Com esse vindo Atraí Sou em sua mão Vem deixar de ser criança E me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil Foi difícil para não comecer Eu sei de cair Do seu prazo E depois eu vou Poder me pegar de vez Meu coração Mas você me ensinou Que o amor Vira a solidão Foi tudo o que você me fez Mas você me ensinou E o amor Vira a solidão Foi tudo o que você me fez Lá, ela lançaram 11 discos De estúdio e 4 ao vivo No grupo Simone e Simar Atingiram um grande reconhecimento Principalmente nos estados do Ceará Rio Grande do Norte Chegando a ganhar o prêmio Forrozão como música Do ano de 2011 O maior título do gênero musical No Brasil No ano de 2012 As irmãs saíram da banda E iniciaram a tão sonhada Carreira solo No mesmo ano Elas lançaram o primeiro disco Onde ganhou o Brasil Com a música Quando Mel é Bom Mas quando Mel é Bom A velha sempre volta A música alcançou A 14ª posição Da Billboard Brasil Hot Sem Iprey Posteriormente foi lançada A música 126 cabides Que alcançou O topo da parada nacional Contando São 126 cabides O sucesso firmou Mais ainda Quando elas lançou O segundo DVD É intitulado como Bar das Coleguinhas No ano de 2015 O DVD foi gravado Em Fortaleza No dia 12 de novembro De 2014 Com a participação De Wesley Safadão Tânia Mara E Gabriel Diniz Em 2016 Simone Cimara Gravou o terceiro DVD Em Goiânia Com a participação De Bruno Imarrone E de Jorge Matheus O sucesso da vez Ficou por conta Da música Meu Violão E o Nosso Cachorro Ainda neste mesmo ano Participaram Do primeiro DVD De Felipe Araújo Em 2017 Elas passaram A ser jurada Do The Voice Kids Da Rede Globo Uma grande conquista Na vida das baianas Ainda no mesmo ano Conquistaram O primeiro lugar No ranking Da Connect Mix Com a Música Louca Em parceria com Anitta Ao todo Foram 773.242 Execuções Do Hit Durante o ano Sendo a música Mais executada Nas rádios De todo o Brasil Em 2018 A dupla Realizou Um dueto Com a italiana Laura Pocini E no dia 27 De novembro De 2020 A dupla Lançou E-Pen Titulado Como Debaixo Do meu Telhado Com participações Do cantor Diocinho E da dupla Bruno E Marrone Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De Simone E Simari Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou É só deixar o seu like E comentar aqui embaixo E se você também Tem alguma sugestão Comente aqui Pois seu comentário É super importante E assim eu vou estar Analisando E posso estar trazendo A história que você Quer Então comente aqui embaixo Qual a história que você quer Porque assim eu posso estar Trazendo pra você Ok? Bom gente Muito obrigado por você Nos assistir até aqui Eu te espero no próximo Tamo junto E é nóis